O Parlamento Estadual cumpriu uma tarefa importante durante toda a pandemia e como eu disse, eu tive... nada acontece por acaso, né? Eu tive a oportunidade de estar deputado, de ser médico-sanitarista num momento mais dramático que toda a nossa geração vivenciou, que foi a pandemia da Covid-19. E em Mato Grosso, assim, um quadro bem mais dramático. O Brasil já foi dramático, aqui em Mato Grosso foi mais ainda. Eu sempre lembro o indicador... Negacionismo aqui era um negócio... Negacionismo aqui muito forte. Enraizado, violenta. Eu sempre utilizo a taxa de mortalidade por Covid-19, que é o indicador mais consistente para você avaliar a situação de saúde e a qualidade da resposta a uma crise. Mato Grosso tem hoje a segunda mortalidade por Covid-19 no Brasil e foi a primeira até há poucos meses atrás. Nós só perdemos para o estado do Rio de Janeiro. A média nacional foram 328 mortes a cada 100 mil habitantes. Em Mato Grosso foram 429 mortes a cada 100 mil habitantes. Ou seja, quase... 30% a mais, exatamente. Um quarto a mais, quase 30% a mais de vidas perdidas aqui no nosso território é 30%. Um terço a mais de vidas perdidas por conta da gestão desastrosa que foi feita na pandemia. E nós fizemos o enfrentamento para evitar que esse quadro, infelizmente, fosse pior aqui em Mato Grosso. Agora, em certa medida, desculpe interromper o senhor, o governador demorou para reagir, isso é uma coisa que o senhor falou várias vezes, mas quando agiu, agiu ampliando a UTI de forma permanente. Não foi o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro ou de outros estados com hospitais de campanha. De certa maneira, o senhor acha que teve um avanço nessa perspectiva de uma melhoria da estrutura, da base mesmo? Ou não? Na verdade, essa era uma das ferramentas para o enfrentamento, né? Mas nós achamos... Não poderia ser diferente também, tão diferente disso. Você teria que ampliar a estrutura para a atenção hospitalar para os casos graves, né? Mas há muita precariedade também no conteúdo desse trabalho, porque foi feito muito às pressas, né? Muito no improviso, né? Para poder dar conta do mínimo de condições de atendimento à população. Então, houve muita precariedade no atendimento no nível hospitalar. E o recurso humano ainda falta para acompanhar esse processo, né? É, profissionais com qualificação profissional na área de terapia intensiva é um número insuficiente. Não à toa, recentemente, o senhor clamou em uma audiência pública por concurso público para a saúde. Concurso público para a saúde, para a saúde. E agora, a falha maior foi... Porque, assim, qual era a principal tarefa que nós tínhamos? Reduzir a transmissão da Covid-19. Porque é uma doença prevenível, evitável. Primeiro, pelas medidas sanitárias, que poderiam ser implementadas no tempo certo, da forma correta, na medida adequada. E as medidas sempre foram tardias e insuficientes. E isso permitiu que o vírus se espalhasse pelo nosso território. Depois, o ritmo de vacinação da população, quando nós tínhamos a vacina também muito lento, muito inadequado. E isso criou esse cenário grave aqui no território de Mato Grosso. E isso tudo permeado pelo negacionismo, né? Pelo negacionismo que foi espalhado pelo governo federal e que contaminou também... Pela cloroquina, né? Pela infermestina. Um exemplo disso. Então, foi muito difícil.